Vamos lá, está começando aqui um novo vídeo de Gat, dessa vez tem um novo desafio, o desafio é vocês deixarem o like, gente, pelo amor de Deus, deixa o like aí porque o like não custa nada pra vocês, então, tipo, sério, vocês vão perder um segundo da sua vida, enquanto eu tô falando aqui, vocês já podem deixar o like, e isso vai me ajudar demais, demais, demais mesmo, e se você for novo por aqui, bora se inscrever no canal porque eu vi que muitas pessoas que veem meus vídeos não é inscrito ainda, então se inscreve agora, ativa a notificação porque tem vídeo todo dia, aqui no canal, seja de Gacha, seja de anime, seja de jogo, seja o que for, mano, tem tudo aqui, então se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo meu, fechou? Beleza? Lembrando que o vídeo original vai estar tudo aí na descrição, vambora aqui pra ver o supermercado, é um meme, um meme aqui do Gacha, mas é porque nós gostamos de ir, o povo também gosta de ir, então vamos ver aqui, supermercado em 3, 2, 1, bora lá! Falei no supermercado, fui comprar um, uma cuscuizeira, eu gosto de comer cuscuz, mas porque eu gosto mesmo, eu que gosto, porque o povo pensa que a gente é obrigado, né? Porra, Piauiense, hein, cara, comendo de cuscuz, é, 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 como cuscuz, né? É, só cuscuz, só, como, só, só tem cuscuz lá, cuscuz de manhã, cuscuz meio-dia, cuscuz de noite, tô assistindo um filmzinho de madrugada, cuscuz, cuscuz com recheio de cuscuz, cuscuz com salada de cuscuz, ao molho de cuscuz, Eu nasci quando eu era pequeno, eu era mamadeira de cuscuz, não é isso que o povo pensa? Não, a gente come tudo, mas eu como cuscuz porque eu gosto, aí eu já fiquei puto, porque eu tenho raiva quando eu chego num lugar que tem 30 caixas e tá funcionando um, a fila que não parecia uma fila de supermercado, parecia que era pra merenda, pensei que quando eu chegasse no final dela, a mulher ia me dar um punhado de macarrão com salsicha, e como se não bastasse, a mulher que tá no caixa, ela também tá puta, que não tem ninguém trabalhando, só tem ela, então ela fica... E o menino que tava na fila querendo um salgadinho, ai, um salgadiinho, eu ficava com raiva porque ele não falava salgadinho, ele falava, saguadinho, é, saguadinho, meu Deus, e a fila demorando, e o menino saguadinho, saguadinho, a fila andava um pouquinho, o menino saguadinho, 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 e rolava, e a fila andava, o meu Deus, saguadinho na minha cabeça, saguadinho, começou a rodar, saguadinho, 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 Deu com vontade de dizer, minha senhora, você vai dar o saguadinho ou não vai pra essa criança? Pelo menos tira logo as esperanças, porque ninguém tá aguentando mais. E a mulher que tava lá na frente, na fila, fez uma compra de 300 reais na feira. E a mulher só tinha 250. Ah, não, tem que tirar o negócio. Lá vai a caixa, com a maior preguiça do mundo. Cancela mesmo! Porque tem que avisar outra pessoa, porque outra pessoa que tem um cartão. Porque o cartão fica pra outra pessoa. Não sei porquê. Aí a pessoa vende patins. A pessoa que tá com cartão sempre tá na outra ponta do supermercado. Aí vende patins. Meu Deus, e vem vindo de moto. Bota uma rampa, ela pula as prateleiras, cai lá no caixa. A gente tem que esperar. Não, o cartão tem que ficar com outra pessoa. Pra quê, minha gente? Deixa aqui já. Vocês cancelam sempre. Deixa o cartão com vocês. Não, mas é pra ter um controle. Eu digo que você é descontrolada. E o menino... Taguadinho! Ô, menino, pra perturbar, minha gente. Pelo amor de Deus. Tenho certeza que se aquele mencrescer e virar um pastor, tudo que ele pedir a Deus, Deus vai dar. Ele vai pedir uma geladeira de manhã, de tarde, e chega a geladeira em casa. Porque ninguém aguenta esse cara perturbando. Taguadinho! Lá e vem a mulher, chegou, pela hora da morte, a pessoa quando vem, parece que vem assim. Passou o cartão, cancelou a compra e foi-se embora. Porque ela é assim, a mulher que faz o cancelamento, ela faz o cancelamento e vai embora. De patins. Começou a empacotar o negócio da mulher e eu prestando atenção e eu com agonia. Porque eu tenho uma agonia de jeito que não sabe qual sacola coloca as coisas. O menino que empacotava pela hora da morte, só... Puto com a vida dele. E eu vi ele pegando uma esponja, sabe? Esponja de lavar louça. Botando na sacola verde. E pegou sabão e pó e colocou na sacola branca. Burro! Porque todo mundo sabe que a ponta da caixa de sabão e pó fura a sacola branca. Na verdade essa é a função da sacola branca, é rasgar e fazer você passar raiva. A verde é que é a forte, que resiste a tudo. Você pode botar refrigerante, você pode botar sabão e pó, você pode botar tudo. Ela resiste ao peso de tudo, resiste ao tempo, mata tartaruga engasgada no mar. E não acabava a fila e o menino gritando... Nem voz tinha criança mais. Ela tava com dor, ela tava pra dizer, gente, vamos fazer uma vaquinha pra dar um saguadinho pra essa criança. Eu só queria ir pra casa. Na minha cabeça eu só pensava, meu Deus, eu só queria tomar um café da manhã. Comecei a imaginar aquela cena do café da manhã. Com o cuscuz bem quentinho. A margarina boa por cima. E o cuscuz tinha que tá bem quentinho. Saindo fumaça, porque o cuscuz só peste quentinho. Porque quando fica duro, a armaria não tem quem coma. E a margarinazinha derretendo por cima. E tudo que eu tinha na fila, raiva e o menino gritando. É, mãe, só um saguadinho. Até que chegou a minha vez, eu comi a cuscuzerinha. Aí eu botei... Mas só a senha. Aí eu botei a minha senha e eu digo uma coisa a você. Hoje eu sou um cara, graças a Deus, tudo deu certo. Ainda tenho minhas metas, meu plano de vida a bater. Mas eu mudei a minha vida e hoje eu sou um cara que eu tenho um padrão de vida que eu adoro, que eu amo e que eu nunca quero perder. Mas não importa quanto dinheiro você tem na sua conta. Você bota o cartão, fica assim, aguardando resposta, autorizando. Com 70 pessoas atrás botando pressão, meu amigo. O negócio demorando a autorizar, você começa a dar desculpa. Não é porque o sinal aqui dentro é... O mercado é muito metal, né? Muita... Né, então... Isso aqui é normal. A galera começa a olhar. Parece que o cara não tá com essa bola toda, não. Eita, fosse o Conde Zillotinho, hein? Até o menino do salgadinho. Mãe, um saguadinho. Olha aí, mãe. O dinheiro, não. Ei, bebê, agora também quando diz assim. Pode retirar, senhor. Vai querer sua viê? Mancho, parece que Jesus passou a mão na cabeça da gente. Mas existe o dia a dia. O dia a dia é normal, sabe por quê? Que isso faz outros momentos parecerem ser mais feliz, mais especial. Porque eu cheguei mesmo em casa. No outro dia eu fiz um café da manhã muito top. Meu cuscuz, minha margarinazinha por cima. Tem nesse vídeo se você gostou. Porque quem não clicar em gostei desse vídeo aqui, vai aparecer o menino do lado gritando assim. Sonsaguadinho. Sonsaguadinho. Então clique em gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Tamo junto. É nóis. E eu morro suado aí com... Sonsaguadinho. Pô! Mano, tá pão da minha avó que eu ia dormir por três dias. É verdade. Né? Agora o próximo vídeo aqui, gente. Vamo lá. O dia que eu assisti Invocação do Mal. Dois! É esse é o vídeo. Pesava gritar. É, pesava gritar pra dar o efeito, entendeu? Mas, gente. Vamo lá. É um filme de terror aqui. Mas, obviamente, que vai ser engraçado. Porque eu dei filme de terror. Tem muito medo. Enfim. Vamo lá. No três, dois, um. E... Bora! E aí, galera que assiste o meu canal. Tudo bom com vocês? Esses dias eu assisti Invocação do Mal. Aí eu fui sem medo. Deu o pessoal dizendo que era foda. Não sei quem, não sei quem lá. Eu digo, meu patrão. Eu sou expert em assistir filme de terror. Deixa comigo. Começou... Ah! Era o trailer de Procurando Dória. E eu já tava gritando. Só que eu tava com medo. Porque antes de assistir o filme, eu fui ler as coisas que o pessoal falava desse filme. Aí dizia, ah, uma sessão no cinema tal. É, a freira... A freira fantasma do filme apareceu no cinema. Não sei quem. Em Brasília foi assistir. A freira tava aparecendo no cinema. Eu digo, aparece, eu já tava preparado que eu já tava aqui, só no mesmo que eu já tava esperando essa freira aparecer. Eu tava assistindo aqui de boa, chegava uma pessoa atrasada. Vem de freira do can... Desculpa, senhor. Foi mal, desculpa. Pode sentar aqui, pode sentar aqui. Tá uma vaga esse lado aqui, tá? Siga de boa, pode sentar aí tranquilo aí, viu? Assistir o filme aí. Assustar o canfo, ela dá. Começa com a mulher lá, que é tipo caçadora de fantasma. Cagas, bastard. Isso, passa o avião agora, diabo. Tem um cara, tem um cara e tem uma mulher que caça fantasma, caça espírito. E eles são casados, os dois. Porque esse tipo de gente só dá certo junto. Você nunca vai ver um casal tipo assim, ah, você faz o quê? Eu caço espíritos. E você faz o quê? Não, eu sou da Assembleia de Deus. Não tem doido, só dá certo com doido. Aí eles tão numa casa, revivendo um negócio ali. Nunca, 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 nunca. Mas assim, gente, vamos pausar aqui. Meu Deus do céu, é verdade. Sério, eu nunca fui no cinema se tinha um filme de terror. Você já foi, irmão? Se tinha um filme de terror? É. Não, de terror não. Também não, né? Podia ser uma nova experiência pra nós fazer. E se tinha um filme de terror pra ver como é que é. Mas deve ser muito bizarro. Porque quem foi no cinema já sabe que é muito escuro. O volume do cinema é alto pra caramba. Parece que tá dentro de vocês. Né? Então ia muito escuro. Então eu acho que ia me borrar todo. Eu também ia ficar bem assim. Eu ia ir bastante. Você? Você se cagar de medo também. Você tá falando que tem mais medo que eu. Você tem muito mais medo que eu. Você já sabe. Você só é muito macho. Né? Machucado só se for. Machucado só se for. Mas, gente, vocês aí gostam de terror? Não. Se você gosta, comenta aí. E vamos embora. Ó, gente, não vale rir. Esse é o desafio que não pode ir. Se você rir, você tem que deixar um comentário aí. Vambora. Vamo lá. O respiro. Se o povo não entende que quando a pessoa morre, ela vai pro lugar. Deixa ela lá, pra lá. Não, tem que conectar com as pessoas. Aí eles estão nessa casa que tem todos esses negócios de fantasma. Ah, sei o que. A porta abre só. Minha gente, se a porta abre só, não é coisa de Deus. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu for comprar uma casa é conferir as portas. Ei, meu patrão. Essa casa, como é que tá o reboco? Mas o reboco aqui tá ótimo. Ótimas condições. Tá tudo no bom e no melhor. Gastelha, como é que tá? Rapaz, tá perfeito, em perfeito estado. Precisa ver, foi colocado agora, faz agora duas semanas. E as portas. Cara, a porta de ótima qualidade, uma madeira importada que vem do... Ela abre só. Rapaz, de vez em quando o vento bate, ela abre um pouco. Não, eu quero não. Tchau. Pode vender pra outra pessoa. Tchau. Aí no filme tem uns meninos correndo e sorrindo. Que é sempre que tem uns meninos. Todo menino tem que tá lá no meio. Toda cor tem um menino correndo, um diabo. Aí apareceu uma freira. Diabo, uma freira, ré-feia. Só o sangue descendo aqui da gengiva, saindo entre os dentes, o sangue redescendo. Pensei que a qualquer momento ia aparecer o dentista da comercial da Colgate dizer isso aí. Gente, o vento que causa maluco. Eu na freira aqui no cinema, aqui ó. Vem, Flávio. Vem, vem. Aí tem uma cena que é uma familhazinha, pobrezinha, numa casinha pobrezinha e tal. Aí tem a menina querendo brincar com o negocinho que mexe de conversar com os espíritos. Pra quê? Oh, meu Deus. Deixa isso aí pra Chico Xavier, minha filha. Serra é pobre, quer conversar com o demônio ainda. Menino, menino. Toda hora, meu Deus. Dá trabalho, só dá trabalho. A menina tá comendo biscoito. A mãe fala, menino, não come biscoito que de noite vai dar sede. Um pouquinho. O que é que acontece? O meu diabo dos biscoito e tudinho, quando for de mais do gado, levantou pra beber água. Aí o menino levanta, vai na cozinha, cruza a casa todinha, não liga uma luz. No filme, o menino, não liga uma luz. Vai até na cozinha com tudo escuro. Eu, se eu for na cozinha, eu vou acendendo as luzes tudinho. Vou cantando, porque quem canta os malos espanta. E aí das músicas que eu canto é de capoeira, que é pra espantar os malos. E o diabo já sabe que você não tá ali, ó. Quem é que mexe? Vem. É muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, cara. É muito legal ver essas animaçãozinhas bem feitas, bonitinhas. Eu acho muito legal mesmo. Lembrando, gente, vale lembrar aqui que não sou eu que faço isso. É versão gato, então tá aí. Tá tudo na descrição aí, se você quiser lá, dá uma força pra pessoa que faz isso. Porque realmente é meio trabalhadinho, dá um trabalho. Eu mesmo faço umas animaçãozinhas de gato aí, se você não viu aí. Já fiz de anime terror com a X, já fiz também de presente de Natal que ninguém gosta. Enfim, eu sempre faço. E realmente dá muito trabalho pra fazer bem feitinho assim. Sério, sério, sério mesmo. Parece que não, mas dá trabalhinho pra fazer, beleza? Mas é o seguinte, gente. Se você assistiu até aqui, gostou, tem uma risadinha. Então, bora deixar aquele likezinho. Porque é tudo com zinho aqui pra finalizar com estilo, tá ligado? Mas, muito obrigado mesmo por você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar nos comentários uma sugestão pro próximo vídeo de gacha. Que eu vou ficar muito feliz mesmo. Nós sempre dá uma olhada aí pra ver. Beleza? Muito obrigado, gente, até aqui. Nós nos vemos no próximo vídeo. Porque agora eu vou nessa. Falou. Fui. Fui. Tchau. Tchau.